Existe um caminho errado, também o caminho certo Ninguém sabe se está perto o nosso tempo marcado Quem parte pra outro lado depois da missão cumprida Comente de fronte erguida que se teve muita sorte Se tocou o passo da morte, marcando os passos da vida Tem filho que geme e chora na hora que perde um pai Quem é firme um dia cai e quem gargalha um dia chora Sebastião da Silva agora é de matéria cambalida Uma cadeira encardida e servindo de transporte Se tocou o passo da morte, marcando os passos da vida A nossa vida é Jesus Quem produz o seu futuro, pra gente tá tudo escuro Só espera até a cruz E a pessoa que conduz o corpo pra uma jazida Só dá transporte de ida Pra volta não tem transporte Se tocou o passo da morte, marcando os passos da vida Quando a matéria se fada que celebra a última prece É que a morte aparece, se junta e não fala nada A boca fica tampada, a venta fica entupida E é na veia mais comprida que a danada dá um corda Se tocou o passo da morte, marcando os passos da vida Amém Amém Amém. A gente se comunica com quem tá vivo na terra Mas a vida é uma guerra, foi, não foi, se prejudica E o parente quando fica, também fica uma ferida E uma alma dolorida, ninguém não cura E se corta e se dá o compasso da morte Marcando os passos da vida Depois do último gemido, se leva pra sepultura E é um cordão na cintura, e é um casacão comprido Moça que não tem marido, mesmo transando e gravida Segunda que seja sofrida, Jesus não quer queda forte Se no compasso da morte, marcando os passos da vida Não é só na velha idade O jovem morre também, é um mistério que tem Para toda a humanidade A morte chega e invade, embora ninguém convida Chegando ou bem prometida, carimbando o passaporte E se do compasso da morte, marcando os passos da vida Eu na morte ainda creio que não respeita ninguém E que no dia é quebra, vem e mata sem ser piroteiro Tanto faz um homem feio, ou mulher bem parecida Ou a carne apodrecida, braço firme e perna forte Beijo com o passo da morte, seguindo os passos da vida E que no dia é quebra, vem e mata sem ser piroteiro E que no dia é quebra, vem e mata sem ser piroteiro